Hoje no quadro Clube de Serviços da UAB de Santos, eu tô aqui na Ótica Cliver. Quem vai estar conversando com a gente é a Vandrea. Vandrea, os clientes sempre exigem novidades. Fala um pouco sobre a quantidade de modelos que a gente pode ver aqui na loja. Olha, então, assim, quantidade, Nathalie, vai ficar um pouco difícil falar pra você. Mas, assim, a gente tem uma demanda de marcas muito grande dentro da loja, né? Desde linha nacional até linha importada. Pra todos os gêneros, né? Desde o público infantil, infanto-juvenil até a linha adulto. E, assim, o nosso dia a dia é cada vez mais estar trazendo novidades. Não só novidades em armações, modelos, materiais. Tudo que engloba o mundo ótico, a gente tá tentando trazer aos poucos pra dentro da loja pra estar deixando vocês aí do outro lado também, acima, né? De tudo que há de melhor na questão dos materiais, pra conforto, conforto visual. Tudo isso é muito importante, né? Pra um usuário de óculos. E o que a gente pode estar destacando aí de novidade? Na questão de exclusividade, né? Eu tenho uma linha feminina, que é a linha da Iodice. Que é, na Baixada Santista, a única loja exclusiva é a Ótica Cliver. E tá entrando mais novidades agora, a partir desse mês, pra finalizar já a coleção Outono e Inverno. Eu tô entrando com mais cinco marcas novas na loja. Mas aí eu vou deixar pra vocês estarem conhecendo aqui na loja. E é importante a gente destacar que essa variedade de marcas, de modelos, também atende todos os gostos e também os valores, né? Sim, sim. Você tem que ter de tudo um pouquinho, do menor valor ao maior valor, enfim, pra todos os gostos e bolsos. Que eu acho que isso é importante. Não adianta você só ter coisas de marca, caras. Porque, assim, você tem que atender todo tipo de público. E uma preocupação que, às vezes, o cliente tem é em adequar, né? O óculos com o seu estilo, de repente. E aqui também vocês realizam essa consultoria? Quando o cliente, ele entra procurando uma proposta, você também tem que saber analisar... Quando você tá conversando com o cliente, na verdade, você já tá fazendo uma anamnese nele. Então, a partir da receita do cliente, aí sim, você vai adequar a receita dele, o grau dele, dentro daquilo que ele entrou procurando. Então, isso da melhor forma possível, sentando, orientando, pra que o cliente, no final, saia satisfeito com o óculos dele no rosto. E uma preocupação também que o cliente tem é que são com os profissionais, né? Qualificados. Você, a sua irmã, já estão bastante tempo no mercado, já tem um conhecimento aí sobre isso. Sim. Eu e a Dayana, na verdade, nós trabalhávamos pra uma grande empresa aqui em Santos. Somos formadas nessa área, né? Que é técnica em ótica. E a gente tá aqui pra dar todo o suporte, pra tirar todas as dúvidas. Que eu acho que você, estando desse lado, é o que você tem que fazer de prestação de serviço pro cliente que tá aqui, que não entende. Ou, às vezes, ele entra procurando um produto, mas porque já fizeram a cabeça dele e tal. Então, acho que tem que ter uma orientação, você tem que ter um conceito. E, na verdade, assim, eu não sou... Aqui na loja, nós não somos vendedoras, nós somos consultoras óticas. Então, assim, a consultora ótica, ela vai te orientar da melhor maneira possível, através da sua receita, a escolha da armação. Porque, às vezes, aquilo que o cliente entra procurando, não é o que fica adequado pro rosto dele. Então, você vai adequar aquilo que ele entrou procurando, da melhor maneira possível, pra armação ficar certinha no rosto dele, o tipo de lente. Então, toda essa escolha é fundamental pro resultado final. Que faça até uma segurança também pro cliente, né? Tendo toda essa atenção, toda essa orientação. Sim, sim. Eu acho que você tem que ter. Não adianta você sentar aqui desse lado e ter pressa pra atender esse cliente. Você tem que estar disposta, sem pressa, a estar tirando todas as dúvidas, passar todas as informações pra esse cliente. E eu acho que, assim, o bom atendimento é um cartão de visita, né? Então, assim, você deu o bom atendimento, aí o cliente finalizou a venda com você, o que você tem que fazer? O pós-venda, que eu acho que isso é muito importante. Muitos clientes que entram na loja, eles não têm a noção de que o óculos precisa de uma manutenção depois do uso no seu dia a dia, né? Muita gente não tem essa informação. Então, assim, dentro da loja, a gente tem todo o investimento em equipamentos pra dar essa assessoria pra esses clientes, né? Desde uma manutenção, uma limpeza e uma outra coisa importante. Ah, e o cliente perdeu a receita dele, perdeu o óculos. Se ele fez o óculos com a gente, a gente tem um arquivo dele. Esse arquivo, ele é um arquivo online. Então, só a loja, só a empresa, a Ótica Cliver tem esse acesso. Então, a pessoa pode estar vindo e escolher o óculos e tá fazendo, através desse arquivo, um novo óculos. Se ele não conseguir marcar uma consulta muito rápido, às vezes ele tem muita urgência, né? Até mesmo por conta da graduação. Ou o óculos dele quebrou, mas ele não tem a receita, ele quer fazer a cópia daquele óculos. A gente tem aparelhos específicos pra estar fazendo essa cópia e tá fazendo uma nova lente pro cliente, numa nova armação e tá entregando isso pra ele. Com certeza isso é um diferencial aí, que ajuda muito. Isso. O laboratório também conta muito, né? Hoje a gente trabalha com as melhores lentes do mercado. ZEISS, Varilux, Rodenstock, Roya, enfim. E hoje o processo que eu tenho de montagem acaba se tornando um pouco mais rápido. do porquê? Antigamente o cliente vinha na loja, comprava o óculos com determinadas lentes desses fabricantes que eu acabei de mensurar. Pra você mandar o óculos, até fazer toda a parte de confecção da lente e a montagem, demorava mais. Hoje eu peço a lente pra esses laboratórios credenciados e monto no laboratório da ótica clívia. É muito mais fácil. E mais rápido também. Com certeza. Então aproveitando, faço o seu convite aí pros advogados, os advogados que estão nos assistindo. É verdade, olha só. Gostaria de convidar todos vocês pra estarem conhecendo a ótica clívia aqui no Shopping Parque Balneário, no piso térreo, tá? Já temos alguns clientes aí da OAB, mas os que ainda não são e não conhecem a empresa, por favor, sintam-se convidados a virem tomar um café com a gente pra estar conhecendo a ótica clívia. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto